Música Boa tarde web espectadores da TV Letel. Hoje no programa TV Itajubá News estamos recebendo o Pedro Inácio, ele que é representante da LFG aqui em Itajubá. Vamos conversar com ele um pouquinho e ele vai falar sobre essas várias formas, vários cursos que tem na LFG. Ô Pedro, boa tarde. Fala pra nós aí um pouco sobre a LFG. Normalmente as pessoas quando ouvem falar de LFG, eles já logo ligam que tem uma preparação para que bachareis em direito se preparem para fazer a prova da UAB. É só isso mesmo ou tem mais coisas? Ah, tem muito mais coisas, Carlos. A LFG, além de preparar pessoas, e isso ela faz muitíssimo bem, sabe, preparar os bachareis em direito para a prova, para o exame de ordem, a LFG também prepara pessoas para muitas outras coisas. A LFG oferece cursos de pós-graduação, oferece preparação para concursos públicos dos mais variados tipos, em todas as áreas que o setor público atua, certo? Então é muito mais amplo. É uma das coisas que a LFG faz, é preparar pessoas para o exame da ordem. Mas não é só para isso, não. Ela tem muitas outras coisas que ela oferece. Então, você mencionou que a LFG prepara pessoas para o concurso público. Fala mais assim para nós, quais são as pessoas que podem estar prestando esse concurso público, se é só a nível superior que tem concurso público, quais são eles, como é que funciona? E também essa é outra ideia interessante, sabe, esquece que muita gente pensa que para fazer um concurso público é necessário que ela tenha ensino superior. E não é um entendimento correto, completo, porque há concursos públicos para pessoas que têm ensino médio completo. Então a LFG oferece preparação para as pessoas, para concursos que exigem realmente nível superior, mas existem muitos outros cargos, por exemplo, para trabalhar no Banco do Brasil, para trabalhar na Petrobras, para trabalhar na Eletrobras, no INSS, que são cargos que exigem pura e simplesmente o ensino médio completo. Então é uma coisa interessante essa pergunta sua, porque dá para esclarecer esse ponto. Você que está nos assistindo agora, liga nesse ponto. Concurso público é para pessoas de ensino superior e também para pessoas de ensino médio. E a LFG prepara pessoas para esses dois tipos de concurso. Então, qualquer que seja, assim, a área, seja público federal, estadual ou municipal, vocês têm curso voltado para essas áreas. Exatamente. Voltado para essas áreas. Preparado para todos os tipos de concurso que envolve o setor público. E quando que a pessoa deve procurar vocês? Quando sair o edital ou já antes de sair o edital, assim, do concurso? Outra boa pergunta, Carlos. A questão é o seguinte, olha, as pessoas têm essa ideia de que um concurso público, aliás, deixa eu voltar um pouquinho, o concurso público, ele se dá assim, primeiro há o lançamento do edital, e depois, isso quer dizer que com o lançamento do edital, o concurso está aberto. Só que entre o edital e a prova, há um lapso de tempo de apenas dois meses. Então, não dá tempo para a pessoa se preparar. Então, a pessoa que fica esperando o lançamento do edital para depois começar a preparar o curso, não é uma boa estratégia no nosso entendimento. A melhor estratégia é a pessoa começar a se preparar com antecedência. Ou seja, ela procura, por exemplo, a LFG, certo? Começa a se preparar, porque quando lança o edital, ela já está muito preparada, porque tentar preparar em dois meses é uma estratégia que não dá o resultado que a pessoa gostaria que desse. Quando ela se prepara com bastante antecedência, as chances dela são muito maiores, porque a concorrência é forte. E a duração desses cursos seria o quê? Quantos meses? Existem cursos que preparam a pessoa em seis meses, existem cursos que a pessoa prefere de um ano para se preparar, dependendo da área que ela vai atuar. Para um analista fiscal, por exemplo, se a pessoa quer atuar na Receita Federal, mesmo em ensino médio, ela tem que fazer um curso com bastante antecedência. Ela precisa preparar pelo menos nove meses de antecedência para ela aumentar muito as chances dela. E outra dúvida também é o seguinte, tem que fechar a turma para fazer o curso ou não é necessário? Não é necessário. Outro ponto interessante. Como o ensino da LFG é telepresencial, então a pessoa pode assistir a aula em turmas, se houver uma turma, 10, 15 alunos, mas também existe a possibilidade da pessoa assistir a aula em cabines. Lá tem cabine para um único aluno. Ele chega e assiste a aula como se fosse uma aula VIP exclusivamente para ele, certo? E nessa aula, como que é mesmo essa aula telepresencial? Ele tem que ir no horário fixado, lá na escola, e ele fica na cabine, ele fica assistindo por uma TV o professor, e ele também pode fazer perguntas, interagir simultaneamente. Exatamente. Simultaneamente. Se a aula é telepresencial, isto é, ele está tendo aula ao vivo, o professor está dando aula lá em Brasília, por exemplo, o Brasil inteiro está assistindo aquela aula, se a pessoa tem uma dúvida, ela pode, através do notebook, mandar uma pergunta para ele, e no intervalo entre uma aula e outra, ele responde as perguntas, a pessoa pode interagir direto com o professor, lá na hora. Então, vocês têm quantas modalidades? Tem a aula telepresencial e tem online também. Como é que seria essa modalidade online? Bom, funciona assim, principalmente os cursos de pós-graduação. Como eu disse antes, a LFG oferece cursos para preparação para a Ordem do Advogado do Brasil, oferece cursos para preparação para concursos em geral, e também oferece cursos de pós-graduação, tanto na área jurídica, como na área empresarial, que são a MSBAs. E essas pós-graduações, elas podem ser feitas o seguinte, existem duas modalidades, ela existe a modalidade telepresencial, quer dizer que a pessoa tem que ir na unidade para assistir a aula nos horários pré-determinados, e ela também pode fazer esses cursos que existem online, em casa. Ela faz a matrícula online, assiste as aulas online, e os cursos de pós-graduação online, ela precisa ir na escola para efetuar as provas. A apresentação do TCC e fazer as provas que ela precisa fazer, ela tem que ir na unidade. Tem que ir na unidade. Exatamente. Mas isso é uma vez a cada dois meses, por exemplo. Esses cursos online também têm um horário pré-determinado para a pessoa fazer em casa, ou não? Não, nos cursos online não. A pessoa administra o horário que ela entende que é o horário apropriado para ela. Pode ser da meia-noite às três da manhã. Fica muito flexível, né? Exatamente. Ela adequa o horário dela à disponibilidade que ela tiver. E tem mais um detalhe nos cursos online. Além da pessoa adequar os horários de acordo com a conveniência dela, ela também pode se matricular a qualquer momento. Um curso online, as pessoas vão imaginar que você decida fazer um curso de pós-graduação, por exemplo, em direito tributário. Você pode se matricular hoje. Os cursos online, as matrizes estão abertas todos os dias. Há um sistema de controle da LFG que permite que o curso online a pessoa possa entrar quando ela julgar conveniente e assistir as aulas no horário que ela entender que é adequado para ela. Pedro, eu estou vendo que você tem aí uma relação de várias pós-graduação. Eu queria que você falasse aí para o web-espectador quais as que estão disponibilizadas hoje, né? Bom, como eu disse antes, a LFG oferece cursos para concursos, preparação para a UAB e também pós-graduação. A pós-graduação, existe pós-graduação na área jurídica. São cinco pós-graduações telepresidenciais que podem ser ciências penais, direito tributário, processo do trabalho. E também existe pós-graduação na área jurídica online. Também como eu disse a você, que a pessoa se matricula no horário que ela julgar conveniente e assiste as aulas como ela melhor entender. E também existem, são dez cursos na área jurídica online, pós-graduação na área jurídica online. São direito constitucional, direito trabalhista, direito previdenciário, direito notarial, percebeu? As pessoas que querem ter que trabalhar em cartório ou abrir um cartório, existe uma preparação para isso. Processo penal. E as MBAs, que são as pós-graduações na área empresarial. São doze pós-graduações, doze MBAs que a LFG oferece. Bem completo, hein? Bastante curso, bastante opções, né? Por isso que eu entendo que foi importante essa entrevista com você, para poder clarear esses pontos. Não é só, a LFG não atua só na área de preparação de pessoas para a prova da UAB. Ela prepara pessoas para concursos mais variativos, nível superior e ensino médio, que também oferece muitos cursos na área jurídica e não jurídica, na tida de pós-graduação. E tem algum edital já em vista para os próximos dias? Tem, tem um edital. Nós estamos oferecendo, nesse momento, um curso preparatório para o NSS. E a NSS. Exatamente, que já está, o concurso já está aprovado, mas o edital ainda não foi lançado. Não foi lançado. E agora já está, como o edital é lançado, as pessoas podem se inscrever até o dia 11 de junho, certo? E esse edital já está lançado para o TRT Minas Gerais. Sabe? É voltado especificamente para o estado de Minas Gerais. E agora, no dia 30 de maio, no próximo sábado, vai haver o aulão inaugural desse curso de preparação para o concurso do TRT, que vai ser agora no dia 30 de maio. E quem efetua a matrícula até o dia 30 de maio vai ter um descontão de 30% para fazer esse curso. É para nível superior ou nível médio? Ou os dois? Existe para nível superior e nível médio. E esse concurso é muito concorrido, não é? Ele é muito concorrido. A pessoa tem que se preparar bem e o período entre o início do curso, que vai ser agora, dia 30, e a prova, vão dar cerca de dois meses, como eu disse antes. Mas a LFG tem um esquema que prepara o aluno para ficar afiado para essa próxima prova. Quais são os cursos mais procurados ou quais são os mais concorridos que vocês oferecem? Bom, os mais procurados são o Carreira de Assistentes Técnicos, que prepara a pessoa para atuar no Banco do Brasil, na Caixa de Conselho Federal, na Petrobras, na NSS, e o Analista Fiscal, que é um concurso muito concorrido para a pessoa atuar na Receita Federal, com salários muito bons. Então, agora eu gostaria que você passasse o contato, o interesse da escola, onde que foi? Ah, sim. Atualmente, a LFG está funcionando na Avenida João Antônio Pereira, número 93, bem aqui no centro. No centro. Isso. Então, nós chegamos ao final da entrevista, do TV Itajubá News Entrevista, e hoje recebemos o Pedro Inácio, ele que é representante da LFG aqui em Itajubá. TV Itajubá, TV Letel, juntas com o alcance mundial. Tchau. 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 Obrigado.